Oi gente, eu sou a Nathalie da Fábrica de Cultura de Açanã, dos ateliês de artes visuais e arte em papel. Hoje eu trago uma brincadeira para vocês fazerem agora nas férias, que se chama bonecos articulados. Eu tenho aqui dois exemplos, que são os exemplos que eu vou mostrar nesse vídeo. Essa ideia é feita só em papel, vocês percebam que o boneco se movimenta em todas as articulações. Então essa é uma possibilidade de vocês brincarem com teatro, marionete, produzirem vídeos em stop motion no celular de vocês, como eu também vou mostrar no vídeo. E o legal dessa atividade é que vocês podem explorar muito a criatividade, criando personagens humanos, super-heróis, animais. E vocês também podem brincar bastante com o desenho, mudando a personalidade, construindo roupas diferentes para colocar em cima do boneco. Então é uma brincadeira que requer pouco material, é fácil de fazer e você consegue explorar muito a sua criatividade. Então vamos lá! Tchau! 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 meu caso como eu fiz acessei o google fotos fiz a seleção de todas essas fotos clico aqui nesse botão mais aqui ele vai me dar uma opção animação clico em cima e o celular já vai montar a animação o resultado é bem divertido e se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o stop motion no youtube você encontra vários vídeos explicando técnicas fáceis de resolver essa animação eu vou preparar para vocês depois das férias um vídeo explicando melhor como se faz essa técnica do stop motion em papel enquanto isso se tiverem qualquer dúvida é só me chamar que eu estarei à disposição então um beijo e até a próxima